O Grêmio O Grêmio Eu caminhei, eu te segui Foi o limite De todo o meu sonho Meus lindos sonhos Toque na água O Senhor te pede Toque com fé e com vontade Pois o milagre Da minha parte Tu alcançarás O grande mar Está à frente Oh Senhor Não há passagem Aqui E o inimigo Vem a mim Com grande ira Vem E ele quer me destruir Faz um milagre Ferindo as águas Com Tua palavra Toque na água O Senhor te pede Toque com fé e com vontade Pois o milagre Pois o milagre Da minha parte Tu alcançarás Toque na água Toque na água O Senhor te pede Toque com fé e com vontade Pois o milagre Da minha parte Tu alcançarás Toque na água Toque na água O Senhor te pede O Senhor te pede Toque na água 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 Pois o milagre Pois o milagre Da minha parte Tu alcançarás Amém